Eu tenho como objetivo também estimular você em qualquer fase da formação médica, nunca para de estudar, não existe, terminou os estudos, não existe isso na medicina. Então se você está na graduação médica, na residência médica ou no mercado de trabalho enquanto especialista, subespecialista, considere implementar a mentoria no seu contexto em duas vertentes. Ou recebendo mentoria para o tema específico que você quer se desenvolver, técnico ou de mercado, ou sendo mentor, o que você acha de ser mentor, auxiliar colegas que se desenvolvam também sobre isso. Inclusive eu já tive um mentor, um mentorado que queria ser mentor, no final do processo ele apontou o feedback de que foi bem enriquecedor e gostaria de contribuir com outras pessoas na área de expertise dele. E aí a gente fez uma sessão específica para que ele estruturasse uma mentoria. Então mentor de mentores, também já passei por essa possibilidade, essa experiência. E você reflita sobre isso, se é capaz de ser mentor em alguma área, e eu acredito fortemente que sim, todo mundo tem algo a passar para alguém. Ou se precisa para acelerar os resultados, que você está hoje batendo no teto e não conseguindo aqueles resultados, quem sabe se você não está conseguindo ainda é porque você não sabe coisas. E essas coisas estão nas mentes das pessoas ao seu redor ou à sua distância, mas que você consegue acessar. Passar por processos de mentoria ou prestar mentoria é algo que contribui para a nossa comunidade médica, para o nosso desenvolvimento enquanto classe. E lógico que isso culmina em bons atendimentos junto aos pacientes, em bons posicionamentos no mercado de saúde enquanto profissionais que somos. Passar por processos de mentoria ou prestar mentoria ou prestar mentoria ou prestar mentoria ou prestar mentoria.